Consagração a Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Produção Milícia da Imaculada São Maximiliano Colbi, o protetor desses tempos difíceis, convida-nos a buscar o caminho das bem-aventuranças. Os santos são os peregrinos que se arriscam por Deus em tudo. Dão sem pedir, dão a vida, a alegria, entregam-se por amor de Deus e dos homens. Padre Colbi dizia, o meu olhar é sempre seduzido por novos horizontes. E estes são os horizontes de Jesus, os das bem-aventuranças, de uma vida doada a Deus e aos homens, sempre de mãos dadas com a Virgem Imaculada. Deus se aproximou do homem, desde a manjedoura de Belém, chamando todos à santidade e à felicidade das bem-aventuranças. Ele quer educar o coração humano através de Jesus e deixou-nos Maria como companheira de caminho para que ela, Mãe e Educadora da Fé, nos guie para essa meta a partir da realidade diária que cada um vive. Entendendo isso, Padre Colbi escreveu, Deixemos-nos guiar pelo Espírito Santo. Deixem-se conduzir pela Virgem Imaculada e, então, colaborarão na salvação dos homens. Maria, diante de grande notícia da encarnação, reage vendo o que os outros precisam e não fica trancada em si mesma. Entreguemos-nos a Maria, a Mãe bem-aventurada, para que nos ajude a ter um coração que saiba abrir-se com misericórdia e caridade aos irmãos. Amém. Unidos pela fé, juntos com o Frei Sebastião Benito Qualio, renovemos a consagração à Nossa Senhora. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino do vosso Filho, Jesus, no mundo. Para isso, vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria, concebida sem pecado, a rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vossa recomendados. Pela intercessão da Virgem Imaculada, nossa Mãe, abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.